Com videogames, smartphones, tablets e afins, está cada vez mais difícil para os pais tirar as crianças de casa nas férias. Parques investem na programação infantil para atrair a garotada. O Museu a Céu Aberto de Iotim, em Minas Gerais, é um deles. Um museu a céu aberto, onde a natureza é exuberante e pode ser explorada pelas crianças. Nas trilhas, um privilégio, caminhar pela Mata Atlântica, hoje ameaçada de extinção. Ar puro que encanta os visitantes. Cheiro de natureza. 4 mil turistas passam por aqui todos os dias. Desta vez, as crianças vieram especialmente por causa da programação de férias. No Jardim dos Sentidos, plantas que elas já ouviram falar e até experimentaram. Hoje, tiveram a oportunidade de conhecê-las e tocá-las. Ah, por causa que a gente usa na comida e não sabe como que é a planta. Aqui eu descobri que a salsinha é a planta. Pelo menos 20% do público que lota o Instituto Iotim é de estrangeiros como Kevin. O coreano de férias no Brasil se divertiu no Jardim de Letrinhas. A brincadeira aqui é escrever palavras que ficam expostas a céu aberto. É muito interessante, tem muitas coisas legais e estou gostando muito desse lugar. É muito legal. Uma obra de arte que representa uma agenda telefônica. Um convite agradável para os visitantes se refrescarem e depois seguirem a visita por Iotim. Com este calor, difícil é tirar a criançada da piscina. Ai, que delícia. Não quero mais sair daqui. O cara que fez isso é muito inteligente. Eu achei que essa é a obra de arte mais surprescante que eu já vi. Mas como elas tiraram o dia para novas descobertas, é hora de sair da água e se transformar em jardineiro. Os vasos ganham adubo e sementes. Depois dos primeiros cuidados, são levados para o jardim. Eu espero que ela cresça e fique bem bonita. Natália já planeja a próxima visita. Eu venho aqui, quando eu chegar, vou ver se a minha flor cresceu. Sem pausa para descanso, a criançada segue direto para a exposição de borboletas. E no fim do dia, ainda dá para explorar as 150 obras de arte interativas espalhadas pelo parque.